Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui pelo título, vamos preparar marmitas. Vou gravar para vocês porque já tem um tempinho que eu não compartilho aqui o que que eu tô me alimentando durante a semana, né? Então, eu tô há duas semanas fazendo uma reeducação alimentar e acompanhamento como uma nutricionista. E aí, foi importante introduzir as marmitas novamente, até por trazer praticidade. Porque, para quem não sabe, eu não fico só em casa, eu trabalho fora todos os dias. Então, ter a marmita pronta para o almoço, gente, é muito prático mesmo. Assim, a gente acaba seguindo direitinho todo o protocolo e, é claro, consequentemente, né, tendo resultados. Então, é isso aí, gente. Bora começar a fazer aqui a nossa organização para a semana. Para começar, eu já deixei aqui o feijão descongelando. Eu tenho mais um potinho no freezer e eu vou tirar ele porque eu acho que não vai ser suficiente para mim e para o Adriano. Eu não preciso comer muito feijão durante a semana, então essa quantia que tá aqui vai sobrar ainda. Aqui tem frango nessas bandejinhas. Eu compro peito de frango. Tem mais ou menos 500g em cada pacote. Então, vou usar esses três. E aqui do lado, essa semana, para variar, eu comprei carne moída. Essa daqui é aquela carne moída de primeira porque, assim, não tem tanta gordurinha, né? Eu, particularmente, não gosto muito quando fica com aquelas gordurinhas, nervinho, quando a gente tá comendo. E eu paguei R$51,00, então, em um quilo 110g. Como é para fazer refeição para a semana inteira e para um casal, acaba saindo em conta, né, do que a gente ir num restaurante todos os dias. Então, já vou começar aqui a preparar essas carnes e aí, ao longo de todo o processo, eu compartilho também tudo o que eu vou usar de tempero e essas coisas. E aí Terminei de picar todo o frango E confesso pra vocês Que a parte de fazer isso É a mais demorada Essa vez eu fiz desse jeito Porque eu quero ele em cubinhos As outras vezes eu fiz na panela de pressão Então hoje eu quero testar diferente E agora eu vou levar lá pro fogo E nesse tempo que eu piquei o frango A carne moída ficou assim Eu deixei desligada Ela tem água ali ainda Porque eu quero colocar a cebola pra refogar E secar isso aqui, sabe, e fritando Então eu vou continuar aqui Terminei de picar a cebola Gente, vocês acreditam que depois que eu descasquei Eu vi que uma delas era roxa Mas pra mim não vai fazer diferença Eu gosto dos dois tipos Mas realmente eu não percebi Na hora de fazer elas aqui Gente, vocês querem uma dica Que ajuda muito pra não arder os olhos? Ah, eu aqui com o paninho no ombro Gente, eu uso o óculos Eu já percebi que toda vez que eu tô usando óculos E eu pico cebola Não me arde Olha só Nem chorei Gente, o meu triturador de alimentos Ele tá estragado Porque eu coloquei ele na lava-louças Inclusive se você tem lava-louças Não coloca, gente Eu não me liguei que o potinho era de acrílico Então acabou amolecendo todo ele E não tem mais uso Então por isso que eu tô usando assim mesmo Uma faquinha Porque toda vez que eu tô no centro da cidade Ou algo do tipo Eu não lembro de comprar Eu tenho que colocar na lista de coisas importantes Porque querendo ou não, né A gente acaba demandando muito tempo E não é algo prático picar cebola Vou compartilhar com vocês os temperinhos Que eu vou usar aqui pra carne Que vai ser orégano Aqui em casa não tinha mais Eu comprei pra repor Esse aqui eu nunca testei Que é o tempero baiano Eu achei assim Que ele parece ser muito bom Então pra carne Acho que vai ficar bem gostoso Não dá pra ter muita noção Do que tem dentro Mas Nem aqui não diz aqui atrás Mas vou usar esse aqui E também peguei pro frango Esse aqui, ó Que é um especial pra frango Eu acho que por ter esse amarelinho Deve ter açafrão Um pouquinho de orégano Sabe? Essas coisas mais assim Pra carne branca, né Então Esses vão ser os que eu vou usar aqui hoje Pra dar mais sabor Até porque, gente Olha só os meus frascos Alguns já terminaram Ó Aqui tem só um pouquinho de alho Aqui tem chimichurri Então, tipo Tá tudo no fim Então quis pegar umas coisas diferentes Pra questão de carne Essas coisas Vou atualizar vocês Como tá por aqui, ó Eu já preparei o arroz Coloquei nessa panela grande Aqui de pressão O brócolis Eu não vou botar tampa Nem nada Eu só coloquei ali Porque realmente Eu não tenho panela Que comporte Tanto brócolis E aqui tá o frango Ele ainda tem água Tá demorando assim Pra secar E a carne já tá no ponto A carne agora Eu vou colocar os temperinhos Porque a cebola já sumiu, né Que a gente tinha colocado antes Vou colocar os temperinhos Um pouco de tomate E aí tá pronto Eu vou usar esse extrato de tomate aqui Da marca Elefante Eu já adianto pra vocês Que eu comprei o modelinho erado Porque eu queria ter comprado O da tampa verde O da tampa verde É sem açúcar Esse aqui Os ingredientes dele, ó Ele é só tomate Açúcar e sal Então Ele ainda é melhor Do que aqueles outros Que eu já tava usando As outras vezes, né Então Eu peguei esse aqui Mas O da tampa verde Então é sem açúcar Que é o ideal Franguinho finalizado O frango eu deixo mais sequinho Porque eu uso parte dele Pra fazer tapioca Durante a semana também E o molho Eu coloquei um pouquinho de água E aí eu tô deixando ele ferver aqui Pra dar uma engrossadinha E aí essa vai ser a base Do molho de carne Finalmente Terminei de preparar todas as comidas Deu um certo trabalho Porque eu faço, né A do Adriano também Então Como vocês viram Massa Purê de batata Então isso é da parte dele Mas já finalizado Quero compartilhar aqui Com vocês rapidinho Os potinhos que eu uso, tá Bom Eu tenho esses potinhos Aqui de plástico Eu não gosto muito deles, tá Pra ser bem sincera com vocês Eu comprei Dessa marca aqui, ó Que é Copozão Ele é de 750ml, tá É um pote retangular Eu paguei 30,90 Foi num bazar Vem 24 unidades Só dá pra levar no freezer No microondas Assim, bem tranquilo Assim Por que que eu não recomendo muito eles? Eles têm esse Design assim, ó Com essas marquinhas Então fica muita comida garada aqui, tá Quando a gente Termina de comer Tu pode raspar Ele tem aquela dificuldade Assim pra tu tirar toda a comida Mas É o que tem, né O melhor seria aqueles potinhos de vidro Até peguei rapidinho Um modelo pra mostrar pra vocês Que seria ideal, ó Esse daqui Que dá pra levar No freezer No microondas Bom, vou começar agora A separar meus potinhos de comida E vocês vão perceber que eu vou precisar pesar E sim, gente Como eu tô em uma dieta com déficit calórico Eu vou precisar pesar o que eu como Porque a nutricionista, então, balanceou a minha alimentação Pro dia inteiro Então Eu sigo certinho esse protocolo Tanto, gente Que em uma semana Assim Tu já começa a ver total diferença Então Se vocês quiserem Que eu grave um vídeo Outra hora falando mais Como é a minha alimentação Eu faço um vídeo mais completo Pra vocês, tá Mas Eu vou deixar aqui gravando Certinho Vocês vão acompanhar Como é esse processo Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. O Adriano não tem legumes, porque ele também não gosta, gente. E elas são bem mais cheias do que as minhas, né? As do Adriano, ele gosta de comer assim mesmo, tá? Ele não bota legumes, ele come no máximo uma salada durante o meio-dia, que ele faz fresquinho ali na hora. E aí assim, gente, ó, eu finalizei aqui as minhas. Eu tinha até esquecido de fazer abobrinha. Eu comprei uma abobrinha a mais, porque eu tinha achado brócolis pequeno e realmente faltou. Então, finalizei aqui com abobrinha, que eu adoro, fiz ela refogada. E aí, essa aqui é a minha alimentação pra semana. Assim eu consigo almoçar bem certinho, consigo levar pro serviço pra comer lá, ou então vir pra casa comer também. A dica que eu dou é a mesma, tá? Que eu aprendi pra ficar saboroso, pra não ficar com gosto ruim depois quando esquentar. É deixar assim, esfriando totalmente. A gente não vai levar pro freezer antes delas estarem 100% frias. O que eu vou fazer agora é colocar uma toalha aqui por cima, sabe? E aí vou deixar elas. Aí aqui umas duas horas eu coloco elas no freezer certinho. E, gente, vocês viram que eu não variei muito, né, na alimentação do Adriano. Eu não coloquei arroz, por exemplo. Ele pediu pra mim fazer massa e purê, porque ele gosta muito. Então, ele prefere a massa do que o arroz. Então, eu respeitei a vontade dele, coloquei aqui só massa e purê em todos os potinhos. Inclusive, ele ama esse purê que eu faço. E aí, ele é bem tranquilo, assim, pra comer. Ele não é fresco, assim, por estar comendo meio que parecido todo dia, tá? O importante é a gente ter uma alimentação todos os dias. E agora, se vocês me perguntarem, Maísa, e a bagunça que ficou pra lavar? Vou mostrar pra vocês o que sobrou e como tá aqui minha cozinha. A cozinha tá assim, ó. Vou mostrar primeiro o que sobrou aqui de comida. Esse frango e essa carne eu vou usar de noite pra comer com crepioca, que tá na minha dieta. Então, sobrou, eu deixei separadinho os potinhos. E aqui, gente, eu me passei na massa, fiz a mais. Mas eu vou congelar isso aqui. E o arroz também sobrou. O arroz, eu tô aprendendo ainda, certo? Quanto eu devo usar pra receita. E agora eu já sei, né? Próxima vez, acho que vai dar pra usar tudo isso aqui. Bom, gente, o fogão tá bem sujo. As panelas, então, que tem pra lavar, estão aqui. Tem um pote com o resto de casca, essas coisas pra jogar fora. E eu vou ver o que cabe aqui dentro da lava-louça. E o que não couber, eu vou ter que lavar a mão. Daí eu vou organizar aqui, vocês acompanham comigo. Dá bastante trabalho, gente? Dá trabalho, mas é trabalho pra uma semana inteira, que tu não precisa sujar a tua cozinha depois. E aí 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 Bom, gente, finalizei aqui a parte da limpeza na cozinha. Não tinha muita coisa pra lavar. E aí 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 E aí